Fala aí pessoal, tudo bem? Trouxe hoje a minha finalização que vocês pediram após fazer uma hidratação, uma reposição de água e o creme que eu estou usando é o ativador de caixas da Soul Power, que é aquele creme, meu amor, que você tem que fazer musculação para tirar ele do lugar Observe que eu aplico o creme com as mansas palmadas, aplicando na raiz, não no couro cabeludo, no comprimento e nas pontas Sim, eu aplico bastante creme para me certificar de que o cabelo quando secar ou tiver contato com umidade não vai ter frizz e ele vai ficar modelado e relativamente definido Então eu vou, aplico todo o creme, eu uso essa escova que é da Vertix, que é bem parecida com aquela em caracoladas que a gente tem visto Então ela ajuda também a separar as mechas e eu desembaraço com ela E depois para finalizar eu uso uma escova de roupa, isso mesmo Essa ideia não foi minha, eu já tinha feito um vídeo há muito tempo no YouTube mostrando a finalização com a escovinha de roupa com cerdas de plástico Eu queria ver se eu achava uma com silicone O bacana, desculpa gente, é que essa escova com a cerda de plástico, ela também, para quem tem o cabelo crespo, relaxado ou não Ela ajuda a dar uma separada nas mechas bem fininha Então eu só finalizo com ela e aí eu amasso bem os fios em toda a extensão do cabelo Entendeu? Deixo ele secar ao natural, dou uma sacudida nele para tirar a eletricidade estática, eu acho que é isso Deixa ele secar um pouquinho ao natural, depois eu venho com o secador Temperatura alta, velocidade média e vou secando os fios, não esquecendo de secar o couro cabeludo que é muito importante Não seco ele 100%, eu deixo ele mais ou menos 70% seco, digamos assim Deixo ele também secar um pouco ao natural, depois eu retorno e seco ele E esse é o resultado do dia seguinte, gostei Obrigado